Desde 2010, a categoria de agentes penitenciários e socioeducadores realizam manifestações e movimentos grevistas, na tentativa de melhorar o plano de carreira dos servidores, porém, segundo a categoria, nenhum acordo foi firmado com o governo do Estado. A categoria também reivindica melhores condições de trabalho e valorização dos servidores, entre outras pautas. Para discutir o assunto, o Tribunal de Justiça de Rondônia realizou uma audiência de conciliação entre o Estado e o Sindicato dos Agentes Penitenciários, CG Peron. Só que o próprio secretário, eu não sei o dele, o plano de carreira, por quê? Ele perde servidores, inúmeros servidores todos os anos, fica difícil, não é verdade, secretário? Por isso, fica difícil de conduzir uma secretaria, onde o servidor entra aqui, daqui a oito meses, dez, um ano, está pedindo, fazendo um concurso e pedindo exoneração e indo para outro concurso. E isso, a secretaria sofre, secretário? Não é só para a gente penitenciária, eu venho falando que o plano de carreira é da Secretaria de Justiça. A gente imagina lá um técnico de informática, um técnico de administrativo, que passa pelas mesmas situações e vai lá, tem que pegar a mão de ouro lá da carceragem, colocar lá para desenvolver o serviço de administrativo, porque não tem. Durante a audiência, cerca de 350 servidores de várias regiões do Estado se reuniram em frente ao prédio do Tribunal de Justiça, para acompanhar o andamento das negociações. Segundo o site do sindicato, se nenhum acordo for firmado, a categoria poderá deflagrar greve geral. Isso será discutido em Assembleia, assim que ocorrer o término da audiência. O secretário-chefe da Casa Civil, Emerson Castro, falou sobre as reivindicações da classe trabalhadora e ainda falou sobre a situação da Folha do Estado. Esse ano, no final do ano, não conseguindo nada de reajuste, a gente atinge o último limite da lei, é onde o Tribunal de Justiça vai nos administrar para emitir mais medidas necessárias para enxugar, restringir a Folha dentro, inclusive até proibindo o avanço de plano de carreira, por conta do aumento da Folha. A nossa Folha aumenta mais de 5% por ano, vegetativamente, exatamente por causa de plano de carreira, em que o servidor aumenta a sua remuneração pelo simples fato de estar em medo do posto por 3, 4 anos, por 2, 3, 4 anos. Sem nenhuma contrapartida para a sociedade, propriamente dica. Sem nenhum aumento de produtividade, propriamente dica.